Eu já disse à minha família, eu só vou o dia 11 para Portugal. Nunca nenhum treinador nos tinha dito, eu só venho para o Europeu no final. Eu vou ficar cá há muito tempo ainda. Só vou o dia 11 para Portugal. E vou lá e vou ser recebido em festa. Nunca ninguém tinha arriscado esta profecia e nunca ninguém a tinha cumprido também. Portanto, eu acho que eleger um momento é aquele momento em que Fernando Santos nos diz e que se calhar todos nós sorrimos, mas que Fernando Santos nos diz, eu só venho para casa no fim. E veio. Fernando Santos é um homem de fé. Mas não mistura a fé que o move com algumas fésadas que tem. André Gomes, Nani, 1-0. Portugal make the breakthrough. Ronaldo's made his move, it's Ronaldo. Oh, sensational. Cristiano Ronaldo has levelled it up for Portugal. A memória de 2016 é uma memória muito intensa. Quando tu és treinador de um clube e a tua responsabilidade é no clube, é naquela cidade, é naqueles adeptos, aqui tu tens atrás de ti uma coisa que é fundamental e que tens um país. Tens um país, tens uma bandeira, tens um hino. Quando representas isto, as coisas assumem, obviamente, uma responsabilidade mais acrescida. Ele é deniado, que é um ótimo save. É Ricardo Carisma, ele blastou Portugal's throws. E Portugal vai na frente. É o segundo, Nani, esta vez. Eu já tenho dois cães em casa, que é para não ter medo. Por aí não temo nada. Futebol é ganhar, como eu dizia há pouco. Portanto, essa questão de temer, que está fora do meu dicionário. Eu acredito em mim, acredito naqueles trabalhos comigo, acredito na nossa competência, acredito na equipa nacional, acredito nos jogadores, muito nos jogadores, muito. Muito. A final foi um carrossel de emoções, só uma equipa muito organizada e muito equilibrada, é que conseguia sobreviver à saída tão cedo, do Cristiano Ronaldo. And in there, pulls in out of the bag. It's the greatest night in Portugal's football history. É tua, é tua, é tua, foi tua. Para o meu lugar, quero agradecer a este senhor que está aqui, sem este senhor que está aqui, sem este senhor que está aqui, para o meu lugar. Agora é criarmos uma família, uma família que na realidade sabe que quando se junta vai servir uma causa muito nobre, uma causa muito importante, que vai servir o seu país. Vai servir o seu país.